Quando a noite vem descendo o luar Vai pelo céu com sua luz a brilhar Cai o gaúcho só cantando a sua amada Segue dolente e pensativo pela estrada Não tem, não tem noite mais azul Azul do que as noites do Rio Grande do Sul Não tem, não tem noite mais azul Azul do que as noites do Rio Grande do Sul Se ouve ao longe o folgar do moxirão A gaúchada todos ganham uma canção Desce a neblina como um véu no coração Todos se aprestam pra tomar seu chimarrão Não tem, não tem noite mais azul O que as noites do Rio Grande do Sul O que as noites do Rio Grande do Sul O que as noites do Rio Grande do Sul O que as noites do Rio Grande do Sul